E a ideia aqui, pessoal, é um cursinho rápido, mas dada a tecnologia e a forma como a gente está trabalhando aqui, quem tiver dúvidas, passa aí pelas mensagens e a gente compila e tenta responder aí na medida do possível. Vai ser difícil fazer a interação com muita gente ao mesmo tempo direto no microfone, então passa as dúvidas aí pelas mensagens. E o que a gente pensou? O beisebol, tem muitos sócios também que não conhecem o beisebol, tem gente que gosta de beisebol e softball, querem assistir na TV, agora está passando bastante na ESPN, jogos da Major League, infelizmente do soft nem tanto, mas a seleção brasileira está forte ali. E assim, a ideia é tentar popularizar e para isso nós tínhamos que orientar e ensinar pelo menos as regras básicas, para o pessoal aprender a apreciar, tá? Então esse cursinho aqui, eu acho que vai levar mais talvez a semana que vem, a outra, a gente consegue passar pelo menos o básico para que a pessoa aprenda a gostar, tá? E como eu conheço mais o beisebol e o softball eu não conheço mais profundamente, aí eu pedi para a Pathy nos ajudar e aí é uma satisfação, viu Pathy? E eu agradeço aí você ter poder participar disso, né? Só para adiantar, a Pathy, ela já foi jogadora do Nippon Blue Jays, talvez antes até do Nippon, era da época do Blue Jays ainda, né? Do Toyota também, acho que ela deve ter participado. Mas hoje ela se dedica mais à arbitragem, ela gosta tanto do esporte que quis ficar e hoje ela é a brasileira credenciada como árbitra internacional de softball. Pathy, se você pudesse dar algumas palavras aí para se apresentar, por favor. Então, assim, eu sou dessa época do Toyota, fui do, antes de ser o Nippon, né? Era só o Blue Jays, depois eu fui do Blue Jays e de... Eu tive dois, três anos com a Azul, então também me aventurei a ser técnica de softball, para ver como eu gosto de softball, né? Ah, que legal. E de 2006, 2005 para cá, eu confiei um pouco mais na arbitragem. Eu estou na arbitragem e desde 2006 eu consegui pegar a certificação internacional e de lá eu participei de três Pan-americanos, quatro mundiais, então acho que foi bem legal essa minha mudança. Maravilha. Maravilha, obrigado. Vocês ouviram, né? Não falta credencial para ela falar de regras, viu? Ela é a nossa arbitragem internacional aqui de softball. Eu confesso que em softball tem muita coisa ali, detalhes que eu não conheço, mas de uma forma macro, né? Eu acho que a ideia aqui hoje é passar realmente uma ideia de como que é o esporte e como é que o pessoal pode começar a apreciar o esporte. Vamos começar com o Beabá. Essa que é a ideia. Bom, como eu já comentei, os objetivos, então é isso que nós falamos, é ter um bate-papo informal, né? É dirigido a esse pessoal realmente que gosta do beisbol e aqueles que não gostam e vão começar a gostar, né? E também a ideia de desmistificar um pouco as regras. O pessoal acha que é muito complicado, mas não é. Conhecendo o conceito, o conceito básico é relativamente simples. É claro, tem as exceções, né? Então essa é a ideia do objetivo. E a gente pode também discutir um pouco mais de jogadas estratégicas, tá? Porque muita gente que está no beisebol e talvez não conheçam o que os técnicos pensam, que tipo de jogada eles fazem, muitas vezes não sabem. E além disso, a gente já pode colocar algumas noções estatísticas. Por quê? É um jogo americano que o americano gosta muito de estatística. Aliás, é usado isso como marketing, né? E até para assistir o jogo na TV, você precisa conhecer um pouco disso daí. Então a gente já vai, então, comentar um pouco também de estatística. Essa que é a ideia como objetivo, tá? E para isso, a gente pensou, assim, em algumas regras básicas mesmo, né? Tipo, o que é o campo, o que é alto, safe, etc. Com esses itens todos aqui, que a gente deve passar mais ou menos por cima disso. Eu não vou nem listar aqui todos, porque vamos já direto ali. E é difícil você dar um curso de regras, para assim, por onde que a gente começa? Essa é a primeira dúvida. Então, eu, assim, conheci o César Trindade. Ele é um rapaz que, ele não era aqui no meio do baseball conhecido. Ele é do Rio de Janeiro. E ele começou a jogar softball lá. E veio para São Paulo, ficou um tempo aqui em Atibaia. E ele resolveu, então, meio que fazer um videozinho com as regras básicas. E eu gostei muito desse vídeo dele, porque ficou muito simples. E eu vou passar o vídeo dele, tá? Eu não sei se ele está nos ouvindo ali, mas eu agradeço aí, viu, César? Autorização, inclusive. Mas está no YouTube, tá? Por uma questão até de problema técnico aqui, eu vou... Eu vou colocar aqui e passar e vou colocar meu microfone aqui, tá? Então, vocês vão assistir, tem seis minutos o vídeo. E aí, se der, até eu interrompo no meio e tal. Vamos ver. Você acha baseball chato e não entende nada desse jogo? Então presta bem atenção nesse vídeo e sua opinião vai mudar. Entendendo ele, você vai ver esse jogo de outra forma. Vai poder assistir alguns jogos na TV e descobrir por que americanos, japoneses, cubanos e venezuelanos são tão fanáticos por baseball. O campo. O campo tem o formato de um diamante, com três bases, e o home base, ou base principal, onde acontecem as rebatidas. Essa área é chamada de infield. A parte mais distante é chamada de outfield. A parte de dentro é a área fair, e a parte de fora, o fall. Posições dos jogadores. São dois times que se revezam no ataque e na defesa. Quando um time está na defesa, são nove jogadores em campo e eles usam luvas. O time que ataca deve rebater a bola e correr pelas bases. No infield, os jogadores que tomam conta das bases não ficam necessariamente em cima delas. Os jogadores se localizam assim. Primeira base. Segunda base. Terceira base. Interbase, ou shortstop, que fica próximo à segunda base. No outfield, ficam os jardineiros, como nós chamamos no Brasil. Left fielder, ou jardineiro esquerdo. Center fielder, ou jardineiro central. E right fielder, ou jardineiro direito. O lançador, ou pitcher, fica no meio das bases e lança a bola até o home plate, a base principal. Onde está o catcher para pegar essas bolas. Atacando, também no home plate, está o rebatedor. Seu objetivo é rebater a bola lançada pelo arremessador e correr até a primeira base. Ele tem que ir conquistando as bases até completar uma volta e marcar um ponto. A defesa tenta eliminar os jogadores que estão atacando e tem várias maneiras de eliminação. Vamos ver algumas adiante. Quando acontecem três eliminações, ou três outs, os times trocam de lado. Quem estava atacando vai para a defesa e vice-versa. O começo do jogo. O lançador deve acertar uma área retangular chamada zona de strike, que compreende uma área imaginária entre o joelho e o peito do rebatedor. E a largura é do tamanho do home plate. Quando ele acerta dentro dessa área, é contado como strike. Quando ele manda uma bola fora, se chama ball. Três strikes, o rebatedor é eliminado. Um out. E ele volta a bater quando todos os demais do time bater, numa ordem pré-estabelecida antes do jogo. Quatro balls, o rebatedor ganha a primeira base. E ele vai livremente até ela. Mas quando o lançador arremessa uma bola fora, ball, e o rebatedor tenta rebater e erra, essa jogada é contada como strike. Quando o rebatedor acerta a bola, ele deve correr para a primeira base. Se a bola for para fora do campo, na área fall, a jogada não é válida e ele volta para rebater de novo. Porém, toda vez que ele rebate para fora, é contado um strike. Ele pode rebater diversas vezes para fora, a contagem não passa de dois strikes e ele não será eliminado. A bola em jogo. Deixa eu interromper um pouco aqui. E para fazer alguns comentários. Eu acho que a parte inicial aí, para quem nunca viu que é um jogo de beisebol, com essa explicação, eu acho que até dá para começar a entender alguma coisa. Mas uma coisa que ele não falou, eu vou até pedir para a Pathy explicar um pouco, com relação aos árbitros. Nós temos aí, tem uma pessoa que é diferente, que ele falou dos jogadores que estão no ataque e da defesa. Mas não falou nada dos árbitros. Então, Pathy, se você puder explicar qual é a função dos árbitros, e quantos árbitros nós temos no jogo e coisa desse tipo, eu acho que seria interessante. Porque depois a gente fala das jogadas, mas eu acho que é importante ter essa ideia aqui de o que faz o árbitro em cada posição e coisa desse tipo. Por favor, Pathy. Caso, o que a gente usa tanto na maioria dos jogos internacionais e nos jogos aqui no Brasil, em geral a gente usa quatro árbitros. E aí, eu já fui, bom, eu vou continuando em muitos jogos em que as pessoas, muita gente acha que os árbitros ficam parados, um em cada base. Não é bem verdade, na verdade, existe uma rotação dos árbitros. Tanto no beisebol quanto no softball. Claro que a rotação é um pouco diferente, mas existem, em geral, quatro árbitros. Mas é muito comum também se jogar com três árbitros, dois árbitros também. Assim, na experiência que eu tive no Canadá, era muito mais comum em jogos, categorias menores, categorias de ligas, ter o árbitro. Agora, a função essencial do árbitro não é criar problema, pelo contrário. A função essencial do árbitro é aplicar regra. E para que aplicar regra? No fundo, é para manter uma competitividade, para que o jogo não vire pancadaria. Então, a ideia do árbitro é aplicar regra. Se a regra não existe ou não se aplica naquele momento, é fazer um jogo quer. Essa é a ideia do árbitro. Ok. Agora, os árbitros têm uma função específica. Por exemplo, o árbitro do romo, que a gente aqui chama de árbitro principal, ele tem uma função adicional em relação aos outros. Sim, sim. O árbitro principal, a grande diferença, porque a gente vê ele muito visível, ele fica atrás do catcher. Na verdade, não fica exatamente atrás. Tem que ter um pouco de ângulo, x, 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 mas assim, é para ver se a bola entra na zona de strike. Acho que a gente vai comentar um pouco mais depois. Acho que até o vídeo comenta um pouco mais. Mas a ideia é que se passa... E o que seria a zona de strike? Uma zona, vamos dizer, que é possível bater. Então, para que o jogo funcione. Então, o árbitro está lá para decidir. E aí tem gente que fala assim, mas a zona de strike é uma zona fechada. Na regra, sim. Mas a zona de strike de uma categoria pequena e a zona de strike da Major League não vai ser a mesma, óbvio. Existem variações de acordo com o calibre do jogo também. E também, não só a questão da bola e strike, ver a bola, mas também uma coisa muito importante também é controlar quem entra e quem sai do jogo. Ah, ok. Não é só, não é só... Isso é muito importante também para o árbitro do principal. Tá. Eu vou colocar de novo essa parte do strike e ball aqui, porque isso eu acho que é o que causa mais dúvida com todo mundo que me pergunta do beisebol. Eu vou tentar ver se eu acho aqui onde é que estava aqui. Olha aqui. Então, aqui é a zona de strike que a Pathy falou e que depende, assim, dessa altura do joelho, até uma certa altura aqui e a largura nas bases. Então, essa é considerada uma área imaginária de strike. Se a bola passou dentro dessa área, é considerada strike. Se passou fora, é apenas bola, né? E o árbitro é que decide isso, esse o árbitro da base. Então, eu acho que... Isso é um ponto interessante, Cazu. Não é onde o catcha pega. É na altura do... Não, não, isso. No home plate, né? Tá certo, tá certo. Porque aqui tem o home plate. O que vale é o home plate que é referência, né? Isso. Em cima desse home plate, onde passa a bola, se está dentro dessa largura, vamos dizer assim, e a altura está dentro dessa faixa, passando aqui em cima do home plate, e nesse ponto que é isso. Se a pessoa joga uma bola com curva, que passa por aqui e depois cai, o catcha pode até pegar no chão, mas em cima da base ele passou naquela zona. Então, é isso aí. Exato, exato. Ótimo, Pathy. Tá bom, deixa eu colocar aqui de novo para o pessoal assistir, então, porque eu acho que essa é a parte mais, assim, polêmica e é discutida, né? Então, em vez de a gente ficar simplesmente discutindo regra, vamos ver, então. Vamos ver aqui a explicação aqui que dá aqui o César aqui no vídeo. E lembre-se que ele falou que com 13 strikes a pessoa já é out, o rebatedor é out. Com quatro, ao contrário, ele vai de graça para a primeira base. Então, essa que é a ideia, né? Vamos ver o que ele fala aqui. E aí, né? Eu vou interromper aqui também, porque muita gente me pergunta, quem não conhece o beisebol, mas eu sou rebatedor ou eu sou defensor? Não, pessoal, todos os nove jogadores defendem e atacam. Tem algumas exceções ali, mas todos os nove ele defende numa daquelas posições que ele falou e também no ataque tem uma escalação que ele define a ordem de rebatida de 1 a 9. Então ele precisa seguir essa sequência. É isso que ele quis dizer aqui, que o jogador que foi eliminado vem o próximo na sequência e está escalado previamente pelo técnico. Ele deve correr para a primeira base. Se a bola for para fora do campo na área fall, a jogada não é válida e ele volta para rebater de novo. Porém, toda vez que ele rebate para fora é contado um strike. Ele pode rebater diversas vezes para fora, a contagem não passa de dois strikes e ele não será eliminado. A bola em jogo Assim que o rebatedor acerta a bola dentro do campo, os jogadores da defesa vão pegar a bola e jogar para a base onde o rebatedor, que agora é um corredor, está tentando chegar. Quando a bola chega primeiro no jogador da defesa que toma conta da base, antes do corredor, acontece uma eliminação, um out. Se ele chegar antes da bola, ele conquista a base e permanece nela. O juiz conta safe. O corredor pode passar direto pela primeira base quando vem de uma rebatida, somente na primeira base. Mas não pode fazer isso nas outras bases. Seguindo a ordem, outro jogador do time que está atacando entra para rebater. Quando o rebatedor acerta a bola para o alto e qualquer jogador da defesa agarrar a bola no ar sem que ela toque o chão, o rebatedor é eliminado. É mais um out. Se o rebatedor acertar a bola para fora do campo, dentro da área fair, essa jogada chama-se home run. E o jogador faz a corrida livremente pelas bases, completando toda a volta e marcando um ponto. Se já houver jogadores em alguma das bases quando o rebatedor acertar o home run, todos eles fazem a corrida até o home plate e cada um deles marcará um ponto. O rebatedor que acerta a bola, corre para a primeira base e chegando antes da bola, permanece nela. E conforme as batidas vão acontecendo, eles vão avançando e conquistando a segunda e terceira e por fim o home plate para marcar ponto. Quando a primeira base tem um jogador, numa rebatida ele é obrigado a correr para a segunda base porque o rebatedor está vindo para a primeira base. E nunca se pode ficar dois jogadores do ataque na mesma base. Numa jogada que tem um corredor na primeira base e um jogador da defesa pega a bola e joga para a segunda base, ele elimina o corredor. Imediatamente, o jogador da segunda base lança em direção à primeira base e elimina o rebatedor que estava correndo até ela. Aconteceram duas eliminações numa mesma jogada, chamado double play. Outra forma de eliminação do corredor é quando um jogador da defesa encosta a bola no momento em que ele está fora da base. E você vai perceber que os corredores que conquistaram a base se afastam um pouco no momento em que o pitcher está se preparando para o lançamento para o rebatedor. Isso serve para que ele ganhe tempo quando houver uma rebatida. O pitcher pode tentar jogar a bola para a base e tentar queimar o corredor que tem que voltar imediatamente para a base. Quando o corredor é rápido, ele tenta roubar a base. Ele espera o lançador fazer o arremesso e aproveita para correr até a segunda base. Assim que o Kert recebe a bola, ele joga imediatamente para a segunda base a fim de tentar eliminar esse corredor. Fim de jogo! A cada três eliminações... Vou interromper aqui de novo, porque aqui está a grande diferença entre o beisebol e softball, né, Paty? Eu não sei se o pessoal está acompanhando a ideia aqui, mas como o esporte, o beisebol é a conquista de bases, né? A pessoa que conquista a primeira base, ele vai tentar conquistar agora a segunda base. E para isso, ele pode até ficar fora da base, já para tentar ganhar o tempo, como disse o César, para conquistar a segunda base. Mas é por conta e risco próprio. Se ele for pego fora da base, e a bola tocar nele, a defesa pegar, ele é eliminado. Então, o beisebol tem isso, vocês perceberam aqui, nessa jogada que o corredor já fica na frente, a ponto de tentar conquistar a segunda. E no softball, isso não é permitido, certo, Paty? Certo, não pode sair antes do arremesso. E, Cazu, eu vou te falar que isso facilita, porque acaba com essa jogadinha, que às vezes, eu acho que às vezes atrasa um pouco o jogo, tá? Mas, realmente, você só pode sair depois do arremesso. Ok. Então, essa eu acho que é uma das grandes diferenças entre o beisebol e o softball. Até porque o softball, normalmente, a distância entre as bases são menores, né? E aí o jogo se torna mais rápido. Porque vocês até perceberam que a Paty gosta de jogo rápido, né? Não ficar fazendo ronda ali. É, é. Eu acho que a ideia do softball é como comparar o futebol de campo com o futsal, né? Enquanto o futebol do campo é um jogo mais... É maior, é mais potência, o softball seria o jogo mais rápido, dinâmico, né? Ok, ok. Bom, vamos seguir aqui em frente, então? Vamos ver aqui. Se o corredor é rápido, ele tenta roubar a base. Ele espera o lançador fazer o arremesso e aproveita para correr até a segunda base. Assim que o Kert recebe a bola, ele joga imediatamente para a segunda base a fim de tentar eliminar esse corredor. FIM DE JOGO A cada três eliminações, três outs, o time muda de lado. No primeiro momento, um time defende e o outro ataca. Acontece a troca. Cada time tem sua chance de atacar. Depois que acaba uma chance de atacar para cada um, é contado um inning ou uma entrada. O jogo oficial possui nove entradas. O jogo pode passar das nove entradas se chegarem até esse momento empatados. E só vai terminar quando um time fizer pelo menos um ponto. No lado direito tem a coluna R, de Runs. Esse é o placar do total de pontos anotados. O H é Hits e representa o número de rebatidas boas. E é, representa os erros cometidos na defesa. Eu não sei se o som ficou bom, porque eu esqueci de colocar o microfone aqui na saída aqui. Mas, ó, o placar é isso daí. Só uma curiosidade, eu tenho um amigo onde eu trabalhava lá que ele falava o seguinte, o beisebol é tão difícil que se eu pegar o resultado final, R, H, E, 9, 13, 7, 11, Eu não sei quem ganhou. O que que vale aí? É o 909.130 ou 7.112? Então, eu acho que assim, existe até uma mitificação, né, que o beisebol é complicado, etc. Claro, se você simplesmente olhar isso aqui, não sabe o que é. Mas nós temos que saber o que é Run, que são os pontos, né, corridas, nós vamos explicar isso aí, e o que é Hit, né, que são as rebatidas boas ou válidas ou indefensáveis, né, como se diz, e também os erros. E isso é colocado, porque aquilo que eu disse, que a estatística no beisebol é muito importante. Então, até o próprio placar acaba tendo uma dificuldade aí. E aqui, pessoal, mais uma curiosidade aqui, aqui o time A normalmente é chamado de visiting, e o B é o home team. Eu tenho o visiting team e o home team. E quem começa no ataque é sempre o time de cima, né, é o time do visitante. E o home fica na defesa inicialmente. Então, o primeiro ataque, a pontuação é do time de cima, depois é do de baixo. Isso já é regra na Major League, a gente, olhando assim, você já sabe quem é o time da casa. Aqui no futebol também, né, futebol, eu acho que é o primeiro que aparece na, o nome é o time da casa. Bom, eu acho que, vamos terminar o vídeo aqui, eu acho que esse é o vídeo do Cezinha. Vamos lá. O Cezinha falou aí rapidamente de como é que são as regras do beisebol. E eu queria, só por curiosidade, passar aqui para vocês o seguinte. O beisebol certamente, é um jogo americano, né, que surgiu lá no final do século XIX, em 1890, mais ou menos. E, para mim, ele foi originado do cricket, que é o jogo inglês, e que até hoje são praticados lá na Commonwealth, né. Na Índia, na Austrália, Nova Zelândia, Paquistão, eles continuam jogando aí o cricket. É muito parecido, assim, o tipo do jogo. Eu não sabia, mas hoje ainda tem na Inglaterra e em alguns lugares dos Estados Unidos, um jogo chamado Rounders, que é baseado nisso, só que não usa luva, pega com a mão e tem as suas regras ali. E no Brasil, por incrível que pareça, nós tínhamos o nosso, o taco, né, ou o pessoal do interior, o mais antigo, eles chamavam de Betis, né. Acho que o pessoal deve ter jogado isso. Betis é taco, na verdade. É do... Só que eram apenas duas bases, tá. Mas as regras é muito parecida com o do beisebol, assim, a lógica do jogo. É mais curiosidade e sem querer contar a história aí do beisebol. Bom... E, Cazu, sabe, acho que é interessante, porque o... Todos os árbitros, em geral, são chamados de referees, né, em inglês. E só tem dois esportes que chamam de... Ou três, vamos dizer assim, o softball, o beisebol e o cricket, porque a gente chama de umpire. Ah, tá. Isso deve ser histórico, né? É de referee, é. Tá aí, então, mais uma razão aí para quem discute de onde que é a origem, certamente é por aí, certo? É, é. Deve ser bem interessante. Boa, Pathy. Bom, o César comentou sobre o campo, né, o que é o campo e tal. Então, esse aqui é o campo lá de... de Cleveland, do time lá do Indians, né? Indian-Clevelands. Veja que, como é um jogo profissional lá com a Major League, eles colocam... Aqui, ele falou lá da parte... A parte... Essa linha de fall, né, daqui para cá é a parte que a bola batendo aqui não vale, começa de novo, volta, e aqui a parte fair e essa parte aqui do outfielder, que é o campo externo e aqui o infielder. E veja que tem... Que tem o... É murado aqui no fim, aqui é o final do campo, que é onde, se você rebater a bola por cima desse muro, é o home run, né? E como eles querem o público, muito público, veja que tem público para todos os lados do campo, né? Claro, acho que esses lugares aqui são os mais cotados, mais caros, etc., mas tem público também lá na parte de trás ali, em todos os lados. Esse é o campo do Cleveland Indians, e eu quero mostrar um outro aqui, até para quem for para os Estados Unidos e tiver a oportunidade de ir lá em Boston, chama-se Fenway Park, é um campo bastante tradicional, é como assim o Pacaembu aqui em São Paulo, que é um campo antigo e já faz parte da história, né? E lá em... nos Estados Unidos, em Boston, tem esse campo, e como o beisebol evoluiu, o campo se tornou maior em média, particularmente esse campo, essa linha aqui que vai para o lado do esquerdo, né? Para o left, ela é mais curta do que a linha que vai aqui para o lado direito. Mas eles não queriam perder esse campo, porque é muito tradicional. O que eles fizeram? o muro de Romoran, aqui no center field, ele é aqui em cima, então você tem que passar por cima disso, do lado do right field que não está aqui na foto, é um pouquinho mais baixo aqui, porque lá tem... é mais longe. Então esse campo tem dimensões irregulares. E aqui, senão ia sair muito Romoran, então o que eles fizeram? Um paredão. Para bater Romoran nesse campo, tem que bater por cima dessa parede, deve ter uns 10 ou 15 metros, se não me engano, a altura disso aqui. Então fica um jogo diferente, mas todo mundo aceita, e é diferente esse campo. Inclusive tem um público aqui. A gente já esteve lá visitando e eles cobram caro para sentar aqui em cima. É interessante. E o campo, como é tradicional, continua sendo utilizado e é um lugar onde todo mundo vai assistir. E, Cazu, sabe uma coisa interessante tanto do beisebol quanto do softball, mas o softball americano também tem essa diferença, que no softball ele é, vamos dizer assim, um quarto de círculo partindo do home plate. Entendi. Então, se eu puxo, se eu... É o que você quer dizer aqui, que esse campo ele faz um círculo assim, isso. Isso, é partindo do home plate, sei lá, por exemplo, isso no softball, isso na categoria internacional. Então, se é 80 metros, 80 metros é um quarto de círculo. e tanto no softball a categoria iniciei, quem assiste jogos do softball colegial, eu não tenho certeza se é do home, do pitcher, ou se é da segunda base, que aí eles fazem a... A diferenciação ali, né? É, fazer o círculo. Então, por isso que o left, vamos dizer assim, o lado direito e o lado esquerdo, eles são mais curtos do que o center field. Tanto que também é no top, no Brasil a gente vê, né? 180, ou sei lá, 300, 360, e depois 300. Sempre o lado do center field é maior. E no softball, categoria internacional, ele é igual. Entendi. É realmente porque no beisebol, você traça essa linha daqui até aqui, e daqui até o lado do light, e é centrado aqui no pitcher. Isso. Aí traça um círculo daqui até lá. Agora, nos americanos, não, porque ele tem alguns campos que são mais até quadrados, né? É, é. Deixa eu voltar aqui para ver como é que era o da... Não sei se ele consegue voltar aqui. Não. Ah, olha aqui, ele não é bem um círculo, né? É, é. Ele é mais... Parece mais quadrado. É, e no softball ele tem que ter um círculo. Ele tem que ter um quadro de círculo, digamos assim. Então, eles são bastante, um tanto quanto flexível com a forma do campo. Eu lembro que no Toronto Blue Jays eles têm lá o Sky Dome que é fechado, né? É coberto. E, como eles investiram muito, ali eles se jogam beisebol, jogam beisebol e futebol americano. O beisebol ele tem um campo mais ou menos quadrado e o futebol americano é retangular. Então, eles têm um esquema lá que a arquibancada se move quando muda de um campo para o outro, entendeu? E temporadas diferentes, então eles se organizam realmente para ter, poder utilizar o mesmo estádio para as duas modalidades. Bom, vamos seguir aqui em frente, mas é interessante o que você falou. Está vendo? Como é bom trazer uma pessoa que conhece, né? Tem uma diferença, né? Não sabe, é isso aí. Bom, nós mostramos aqui dois grandes campos e eu vou mostrar agora um campo melhor do que isso, é um estádio. É isso aqui, é o estádio do Nippon Blue Jays. Muita gente aí do Nippon, então esse aqui é o campo e nós temos para cada lado são 300 pés, que dá um pouco menos que 100 metros, dá uns 90 metros. Aquele campo do lá de Boston, ele tem 310 e aí fizeram aquela muro lá de 15 metros, porque do outro lado era 330 ou 340 pés. Agora no Centerfield é muito maior. Bom, pessoal, isso aqui é mais para mostrar aqui o campo, né? Agora, uma coisa interessante até, não sei se vocês repararam, mas a gente fala left, às vezes fala left, né? Então, deixa eu só fazer uma, não é uma brincadeira, porque é sério, né? Nós usamos isso mesmo aqui e eu queria fazer o seguinte, o César mostrou lá a posição dos defensores e eu queria só até identificar de uma forma um pouco diferente aqui para chamar, o pessoal da estatística faz isso, são nove jogadores, então ele começa com o arremessador, chama de jogador 1, a posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6, né? E depois 7, 8 e 9. Ou seja, a posição 1 é o arremessador, o 2 é o receptor, a posição 3 é o arremessador da primeira base, muitas vezes a gente confunde, né? Porque fala primeira base, mas é a posição 3. E a posição 4 é a segunda base, 5 é a terceira base e o 6 é o interbases, né? E o 7 é o jardineiro esquerdo, jardineiro central e jardineiro direito. Bom, essas são as palavras em português, né? Que está até no nosso livro de regras ali, mas a gente usa uma bagunça aqui, né? Porque assim, do inglês, eu coloquei aqui essas posições, deixa eu colocar, essas posições, é, está aqui, de 1 a 9, e em inglês, é aquilo que o César falou lá, é o pitcher, o catcher, first base, second base, third base, shortstop, left field, que é aqui do lado esquerdo, é o campo externo esquerdo, o center field, right field. em português foi traduzido dessa forma, né? O pitcher, arremessador, o catcher, o first base, a primeira base, depois a segunda base, terceira base, o shortstop, interbase, vocês vão ver que aqui vai muita bola, e aqui também, o defensor, então ele é chamado, ele tem que colocar um jogador aqui, da interbase, ele é chamado de shortstop, né? É o cara que defende muita bola ali. e o pessoal do outfielder, essa parte aqui é chamada de outfielder, ou campo externo, né? Como é fielder, o pessoal, inicialmente, traduziu como jardineiro esquerdo, jardineiro central, jardineiro direito, nós usamos isso daí, eu particularmente não gosto muito dessa palavra, né? Em português. É, então eu prefiro dizer que é um defensor externo, esquerdo, o defensor externo central e o direito, tá? Agora, o que se usa mesmo, de fato, é o japonês. E o japonês, aqui, é o inglês, a japonesado. Então, tem muitas, muitos pais, mães que estão lá, que entram no bêbado, e vão falar, nossa, não entendo nada do que o pessoal fala, e depois que a gente falou isso, ah, agora estou começando a entender. Por exemplo, o pitcher, na pronúncia japonesa, é picha, né? E o kiatcha, é kiatcha, ou kiatchi, né? O pessoal fala kiatchi também, mas é kiatcha. E o first base, é first, é fasto. Veja só, né? Talvez o pessoal não tenha se tocado para isso, mas é... E o second base, é secando, não é molhando, viu, pessoal? É secando. E o third base, é sado. E o shortstop, é choto. E o left, left field, é lefuto. e o center field, é sentar. E o right field, é leighton. Então, isso é muito utilizado. Muito utilizado. Então, se você fala com os jogadores, ex-jogadores, eles vão falar as posições com essa pronúncia que está aqui do japonês. Tá? E aquilo que a gente falou, aqui nós temos a linha fall, né? Aqui, para o lado externo, é fall, do lado de cá também, e o lado interno, é o lado fair, né? Porque toda essa área aqui, é onde a vale, a bola vale. Bateu, tá aqui dentro, tá correndo o jogo. Se bateu aqui, foi fall, não vale. Volta. E também, é a mesma coisa. Fall, que para a gente aqui, é fora, né? E a gente usa fora. Ou fall mesmo, a maioria usa fall. E o japonês, fala fall, mas a pronúncia é faro, né? Faro, boro. E o fair, que para a gente aqui, então, é essa parte de dentro, né? E o japonês usa ria. Não me pergunte de onde veio isso. Talvez seja de, o pessoal usa ria, boro, a bola foi dentro. E essa área aqui, pessoal, que eu estou assinalando aqui, é o campo interno, na verdade, né? Que é chamado de infield, né? Ou campo interno. E essa outra área aqui, é o campo externo, né? Que é chamado de outfield. Então, o campo interno, o externo. E o japonês, aqui, eles usam a palavra japonesa mesmo. Não é o inglês, a japonesado. Essa palavra é japonesa, é naiá, significa campo interno. E outra é gaia, né? Gaia é externo, e o ia é campo. Então, aqui, nós usamos aqui no Brasil, naiá e gaia, que é uma coisa interessante. Então, isso daqui, eu acho que, essa questão da linguagem, é uma parte que, até, eu não sei se o Travinha está ouvindo aí a gente, mas quando a gente transmite também, o Travinha foi, para quem não conhece aí, o casal Travinha, é a primeira, vamos chamar de, transmissão de beisebol no Brasil, foi pelo Travinha, pela internet, tá? E hoje ele está fazendo essas transmissões aí, principalmente aí, pela, pioneirismo aí da Federação Paulista, né? Começaram a transmitir o Campeonato Paulista, e também, transmitiram ali, o, 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 o Aceda e, que eu, quando estiveram aqui, e agora, este ano, ele ia começar a transmitir o softball, e também as categorias menores de beisebol. Infelizmente, com a pandemia aí, parou, mas é, é uma, é uma iniciativa muito boa, que começou aí pela Federação, através do presidente Dalmárcio, e, e o, o casal Travinha, né? O, o Marcos e a Nath, transmitindo. Ah, e o César, que, que fez aquele vídeo, ele é o cameraman, que fica lá em cima do Bom Retiro, lá no topo, ali no, no telhado, para seguir a bola, por isso que melhorou muito a, a transmissão, para poder, hoje, ser possível assistir, acompanhar o jogo, porque, como ele conhece, então ele acompanha direitinho ali, a jogada, tá? Então, mais aí, é, uma informação adicional. E o Campeonato Paulista, não sei se volta esse ano, mas voltando, nós teremos aí a transmissão aí da, é, do Travinha. Bom, eu, aqui, eu só sinalizei aqui, umas outras áreas aqui, que também tem, por exemplo, o, o, essa, o rebatedor, ele tem uma caixinha aqui, ele é chamado de, de batter box, né, que em japonês também é, bata, boks, né, e o, e o, o catcher também, o receptor, ele fica aqui, tem um, tem uma área aqui delimitada, que é o, é o, é o box do catcher também, né, o catcher box, então é, é, em japonês é, catcher a boks, né. Aqui eu não desenhei, mas a, esse jogo é cheio de estratégia, né, e os técnicos, eles ficam aqui no, nós chamamos de bench, os americanos, chamam de dog out, é onde ficam os, os jogadores aqui, é, e no futebol é bench mesmo, né, banco, e, e, e o técnico principal muitas vezes fica aqui, ele coloca um, um treinador, pra, passar instruções para o ataque, aqui do lado da primeira base, e aqui do lado da terceira base, né, que é chamado de coach box, né, e passa instruções, porque o jogo é cheio de estratégia, tá, e assim, e tem aí algumas outras áreas, e certamente nós teremos toda essa, mesma regra aqui de, de, de mudança aqui da pronúncia, né, dos, desses termos. E, Cazu, posso, posso só fazer um comentário? Claro, claro. a, 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 o batter box, é claro, eu não vou nem, nem discutir que o tamanho do campo do beisebol e do softball, claramente é, é diferente, né, sim, o campo, o campo masculino, tem em torno de 80 metros, né, o, a, no fundo, mas, enquanto que no beisebol, a, a distância entre as bases, acho que é 23, no softball é 18 e 30, né, mas o, o batter box do, do softball, ele tem 2 e 13, ele é gigante, ele é bem maior que o do, 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 do baseball. E aí, falando de estratégia, isso permite algum, alguns tipos de jogadas específicas, né, como o slapping, né, aquela jogada que você faz, você dá dois passos, como se estivesse no, 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 no tênis e se faz uma batida. Que no beisebol, por que que não tem? Por que que, porque é muito menor, né, a, o batter box, não, não só pelo tamanho dos jogadores, mas também pelo, pelo tamanho do batter box, o batter box do, do softball é, é, ele é maior. E geralmente, se é um rebatedor canhoto, né, ou canhota, é, tem vantagem nisso aí, ele já pode sair mais ali, né? Isso, isso. E uma outra coisa que, eu, personalmente, eu senti falta desse desenho, assim, também, um outro detalhe também, mas tanto no beisebol, no softball, e que tem muita gente que me pergunta, existe uma linha, no lado da primeira base, indo para a primeira base, que a gente sempre, você vê duas linhas, né, indo para a primeira base, aquela linha é importante, porque ela parte da metade do, 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 da distância, né, da primeira base. E para que que ela serve, né, assim, então, a gente pergunta, para que que serve essa linha aqui, só para dar trabalho, ou para, aquela linha, é, é, o corredor, a partir daquela, daquele, porque, por exemplo, exatamente, simplesmente, se é canhoto, se a pessoa pode correr por dentro do campo, é impossível não correr por dentro de campo, naqueles metros, mas, depois que tem aquela linha, ele é obrigado a correr fora, a correr naquele, naquela, por fora. Sim, Então, por exemplo, se ele, ele corre por dentro, depois aquela linha aparece, que depois da metade do campo, e se ele toma uma bolada nas costas, né, se for uma bola, uma bola batida no, perto do catcher, ele está interferindo na jogada, então, ele é obrigado a correr por fora, então, é um dos motivos que tem aquela linha também. Ah, legal, legal. É, eu, o beisebol, eu acho que os técnicos, realmente, orientam aí, os jogadores, né, como correr, etc. Agora, o que você falou é interessante, porque eu não sabia que era tão grande, assim, o, 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 a gente vai ter alguns vídeos aí, depois eu mostro, mas como você falou que aqui é mais, é, é, ele tem, é muito rápido, né, porque se ele já ganha um passo a mais, ou dois passos aqui, praticamente, é mais de um, um metro, né, e, e essa distância é menor, então, é muito rápido essa velocidade, e, e o, o softball tem aqui a história de duas bases aqui, né, porque eu desenhei aqui, para, até para, para que o pessoal tenha uma ideia, a distância vale até aqui, e a base fica nesse guardadinho aqui, ó, é do lado de fora, mesma coisa aqui, e, e não secando aqui, tá vendo que eu estou usando o japonês? Não secando? Então, isso aqui fica no meio, essa é, é, é a regra de, da colocação das bases, tá? Agora, como a velocidade que, que ele corre, o atleta corre aqui, é muito rápida, o choque acaba provocando problemas aqui, então, o softball eu sei que tem outra base aqui, não é isso? É, mas, e foi exatamente por isso, para ter, para evitar o choque na, na primeira base, e sim, duas bases. Ou seja, essa segunda base aqui, foi colocada depois, né? Foi. Quer dizer, a defesa fica pisada nessa base de dentro, e o, e o ataque vai pisando de fora. Isso, isso. No meio de bom, não, os dois vão ter que disputar a mesma base. E aí, usando de moda, para evitar esse choque, né? Para evitar esse choque. É, é correto. Ok. Sr. Cazu, sim? Deixa eu, é que tem, estão surgindo várias perguntas. Eu imagino que sim, imagino que sim, ótimo, foi bom você ter que ouvir até para ver as perguntas ali. Eu acho que se a gente deixar tudo para o final, vai perder, acho que o link aí com a parte da aula. Tá, ok, vamos lá. Que é a última, e aí as de cima aqui, a gente vai fazendo, a preferência na linha de corrida é do corredor ou do defensor? Então, eu acho que assim, a Pátia acabou de explicar, pelo seguinte, o corredor, ele precisa correr fora dessa linha, linha de fall, que a gente chama. Então, o que ela diz é o seguinte, aqui tem, eu acho que são três pés, aqui, três pés. Isso, são três pés. Três pés aqui. Na metade da distância. Isso, então tem uma linha que traça daqui até aqui, e o corredor, então, em vez de correr dentro do campo, ele tem que correr dentro dessa faixa de três pés. Então, ele corre por aqui. Então, aqui é a área que o corredor corre, a defesa não, a defesa trabalha aqui dentro. Então, essa que é a ideia dessa linha, exatamente para resolver esse problema, se é da defesa ou se é do ataque. Eu li a pergunta da pessoa que mandou, a pessoa pergunta assim, a preferência do corredor ou da, ou da defesa. Se for uma bola batida, aí é tanto no beise, quanto no solo, uma bola rebatida, ela é da defesa, porque, digamos assim, é do outro lado que, o seu adversário é que está passando. Agora, então, a defesa tem preferência. Se é uma bola lançada, que seja para uma outra pessoa da defesa, aí sim é quem tem preferência o corredor. Eu acho que isso aí ficou claro, nada como ter uma árbitro aqui, né? Imagina o seguinte, então, se a pessoa faz uma rebatida, tipo um bante, curto, a bola veio parar por aqui, o Kiatio pegou para tentar jogar na primeira, e se o corredor estiver dentro do campo, e correndo aqui, e o Kiatio jogou, e acertou no corredor, ele causou uma interferência na jogada, é isso? Isso, isso. Ou, por exemplo, tem um corredor na primeira base, e foi uma partida para a segunda, e ele passa na frente da defesa da segunda base. Atrapalha, né? Vamos dizer assim. Exato, isso é uma interferência. Agora, se é uma bola lançada, não, uma bola lançada, quem tem preferência é o corredor. Aliás, então, esses são os detalhes, que não é aqui o conceito básico, mas, já que a Pathy falou sobre isso, se tiver um corredor aqui na primeira base, ele está correndo para a segunda, e o outro rebador, o próximo rebatedor, rebateu a bola, e se acertar no corredor, inclusive o corredor é eliminado, é out. Sim, por interferência. E aí, ele não pode atrapalhar a defensora a pegar, então, a Pathy falou muito bem, a prioridade é da defesa. Isso. Uma bola batida, rebatida. Agora, lançada não, lançada depende de onde que ele está. Muitas vezes, se a pessoa corre do lado de fora aqui, o que a Atch pegou aqui, arremessou, por isso que tem que estar de capacete, acertou na cabeça, não é nada, não é nada. Por isso que o corredor precisa usar o capacete. Ok, Wagner, vamos ver se tem outra pergunta aí? Vamos. Legal. Seu Cazu, tem só mais uma do Alan também, foi lá no começo, né? A estadunidão de rebatedora altera o tamanho da zona de strike? É aquele retângulo, né? A altura do rebatedor, você diz. Pronto, Pathy, acho que você pode responder isso. Sim, sim, altera. A largura, a largura, teoricamente, vamos lá, vamos falar a categoria alto rendimento, adulto, whatever. A largura seria a da base, sendo que as bolas que lambem, passam bem triscando pelo lado de fora, também são os lados de strikes. Agora, a altura, é uma diferença, assim, estão juntando. No softball, até então, era axilas, mas hoje é do externo, ou seja, no meio, um pouco abaixo do peito, até a parte baixa do joelho. E no beisebol, é metade das costas até a parte baixa do joelho. Então, sim, 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 altera. Um cara grande, vai ter uma zona de strike maior do que um cara pequeno. Legal, Skazu, obrigado, Patrícia. Temos só mais uma aqui. Sim. O desafio da decisão do árbitro sobre strike ou ball, como acontece no tênis, por exemplo? Eu posso até responder. Pode responder, Bati, mas é assim. Eu responderia por dois motivos, assim, é bem difícil, porque você teria que ter um, acho que dois motivos, você teria que ter uma, se até no futebol, que tem dinheiro e tal, hoje o VAR, ele é questionável, então, é bem difícil você ter um, acho que um aparato tecnológico. ainda que tenha, vamos dizer, ainda que tenha, no jogo de software, você faz mais ou menos umas 300, e no beisebol, torna de 400 strikes ou balls. Se você for ficar fazendo desafio para 400 bolas, o jogo não termina. é, respondendo assim, resumindo, realmente, o beisebol, ele começou, introduzou o desafio agora há muito pouco tempo, há muito pouco tempo, inclusive tem uma, faz parte aí da tradição, quer dizer, strike e bola, não se discute, é uma decisão do árbitro, né, ele tem total autonomia. Tem alguns lances, e também, out ou safe, né, que se a bola chegou antes, ou o corredor, o ataque chegou antes ali na base. Tem lances que são muito duvidosos, porque é questão de milissegundos, né, milésimo de segundo. Então, neste caso, começou agora a ter um desafio, né, de algumas situações, assim, diferentes, que abriu para desafio. Mas a Pathy tem razão, para strike e bola, não dá para parar o jogo a cada item, né, e tem, claro, uma dificuldade, se bem que hoje tem tecnologia aí, para a câmera, teria que ser de três dimensões, né, é, muito bem ciclado, porque, muitas vezes a pessoa está de um lado, e isso acontece muito, viu, porque quem está sentado no, no bench, de um lado, ele, ele consegue, talvez, enxergar a altura, mas não enxerga, se a bola passou em cima do, do, do home plate ou não, tá, a altura estava boa, mas ele estava um pouquinho fora do home plate, então, é isso, essa pessoa que está aqui do lado, ele não enxerga isso daí, né, então, é uma coisa um pouco mais complicada mesmo. Você sabe que a visão do árbitro é ao contrário, né, como a gente está atrás, a gente vê bem a, se é dentro, dentro ou fora, mas a gente pega um pouquinho na altura, principalmente bola baixa. É verdade. Então, eu acho, mas acho que até a questão da, de jogadas, muito duvidosas, olha, eu como árbitro, eu sou a primeira, eu gostaria de rever, e eu acho que é muito legal você ter, se você tivesse o desafio, particularmente, ainda que fosse um desafio que o, como é no futebol, né, que o próprio árbitro vá ver, ele vê, porque ele teve uma, ele teve um ângulo, ele vai ver um outro ângulo, no mesmo timing, então, eu acho que, que, que eu, eu adoraria, porque, por exemplo, se ela, eu não gostaria de terminar um jogo, sabendo que, que, às vezes, por questão de paralaxe, eu ouvi uma, uma chegada antes ou não, do que uma, uma câmera. Ok. Mais alguma pergunta aí, Wagner? Não, não, sou casado, terminou. Tá. É, eu acho que deu, deixa eu só ver aqui o próximo slide, mas eu acho que, como deu o horário, né, eu não gostaria de passar muito mais do que, acabou chegando a uma hora, e, e agora tem até alguns vídeos ali, de, 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 de como, como seria, essa história de out e safe, né, é, mas então, eu acho que eu vou deixar, nós vamos passar só esse único vídeo aqui, até para ver a atuação do árbitro na primeira base, porque nós, é, falamos que o rebatedor, é, rebate na, é, um ground, por exemplo, que é uma bola rasteira, e o, e o, o corredor ali, a defesa pega e tenta, é, jogar para, para a primeira base, para poder matar. se a bola chegar antes, né, então, o corredor é eliminado, e se o corredor chegou, chegou antes, ele é safe. Mas aqui, particularmente, é, é, são jogadas de out, mas é, é, alguns segundos aqui, e eu, eu, deixa eu passar só isso aqui, só para ter uma ideia, porque ele, inclusive, é um, é uma explicação de um treinamento, como que a defesa tem que fazer, foi um vídeo que eu peguei ali, eu vou tentar ver aqui, o, o, o tempo que está nessa, deixa eu ver aqui, 21, 21 segundos aqui, para, para não, para já passar na, dá uma olhada, tem algumas jogadas, que ele rebate no, no, no shortstop, que joga para a primeira, e também na, na, na segunda base. e o shortstop, veja assim, ó, segunda base, pegou a bola, e jogou, tranquilo, né, então, isso aí, não tem discussão, mas, outra jogada, do shortstop, pegou, olha lá, certamente, a bola chegou antes, isso também, deixa eu ver se tem algum, que chega mais junto ali, se for tudo assim, é fácil, né, Paty? Nossa, faça assim, né? Se for tudo com essa distância, de diferença, não precisa nem do ar, o shortstop chegou quase junto, tá vendo? Bom, pessoal, isso aí mais para mostrar, então, isso aqui, é o que a gente chama de, de, de um out, tranquilo, né, com, mas o, o corredor é alto, né, vão ter gente realmente que não, a ideia era entender um pouco, e é o out forçado. E, Cazu, posso só fazer um comentário? Sim. No começo a gente falou do, o que seria o hits e erro, né? Essa questão do hits e erro, é, bom, você é anotador, sua filha é anotadora, né, é, é muito difícil, o árbitro não entra nesse, nesse ponto, né, se a bola passou da, da, da linha do infield, ou não, não importa se foi erro, não, e, mas eu fui, eu fui anotadora também, e, e a questão do, o quão é difícil dizer se foi um hit, ou se foi um erro, erro, né? É, isso aí, isso aí é verdade, eu acho que é mais difícil até que definir se é alto ou safe, né? Mas existe algumas regras, eu tô dentro da regra também, de que, basicamente, a regra, já que você tocou nesse assunto, né, erro, é, 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 aquela bola que, que você com uma, com, é, com as condições normais, sem muito esforço, né, que você sem muito esforço, você pegaria a bola, e não pegou, é erro, então, por exemplo, uma bola que vai um fly no fundo, e a pessoa sai correndo para pegar a bola, e ele chegou já praticamente embaixo da bola, mas não conseguiu pegar, mas ele fez um esforço também, porque ele correu, entendeu? Então, isso daí não é erro, isso é um hit. Isso tá na regra. É, na categoria, né? É, mas eu acho que a regra vale para tudo, né, quer dizer, claro, mas às vezes, porque o problema é que, que o técnico é muito exigente, os pais são muito exigentes, né, porque a pessoa tem um limite, se a bola foi, e a pessoa chegou, por exemplo, a pegar um fly, né, tá embaixo da bola esperando, e não pegou, é um erro, agora bateu um fly, tá bom, se ele corresse mais, ele poderia chegar na bola, então não é isso, ele com, com esforço normal, se ele não chegou na bola, com esforço normal, até ele poder ter chegado, já praticamente era possível até pegar, mas não, não, não conseguiu pegar, então isso aí não é erro, tá? Isso tá na regra. Tem um capítulo da, na, das regras de beisebol, antigamente era o capítulo 10, né, agora mudou de capítulo, é justamente sobre, é, essa questão de, de, de anotação. Mas isso é, é um curso de anotação, mas é por isso que eu tava falando aqui, que se a gente já começa, e eu vou falar, na próxima aula, eu vou mostrar esses lances, de um hit, de uma base, hit de duas bases, exucei o que você falou, isso é legal, aí a gente comenta essas coisas, tá bom? Eu acho que assim, é, o tempo foi, foi mais ou menos tranquilo aqui, a gente, é, como foi a primeira, a gente usou um pouco mais o tempo, mas, eu acho que tá de bom tamanho, né? Que legal, obrigada pelo convite. Não, legal, é gostoso, aí veio aí, eu tenho bastante gente aí, querendo entender um pouco mais de, de, de beisebol, né? E, eu acho que, eu também não, não, não tentei, é, correr muito, e nem, ficar muito devagar, eu acho que, depois tem essas jogadas aqui, na aula que vem, nós vamos passar essas jogadas aqui, eu acho que vai ser mais interessante. Boa, boa. Tá? Pessoal, eu acho que era isso, viu? Se alguém tiver mais alguma, alguma dúvida e algum comentário a fazer, fique à vontade. Nós temos aqui o Marcelo, sim, até ele acabou saindo da sala aqui, mas, ele pergunta, o árbitro pode usar a mão esquerda para declarar? Ele tá ali. Olha, eu vou, eu vou te responder, assim, aconteceu versos, mas eu te falaria que não, tá? porque seria um, a ideia é que, a ideia é que o alto, a ideia é que o Sinai, sejam padrões, exato, então, você faz com a mão direita, eu sei que tem pessoas canhotas, eu já vi árbitros, mas aquele alto, eu acho que você vai ser canhoto, viu? Exato, aquele alto, aquele alto bonito lá, o cara dá três passos e canta, e já fazer com a mão esquerda, isso aí não é um grande problema, mas o alto normal, tem que ser com a mão direita mesmo. muito bom. É interessante essas perguntas, porque realmente, é, tem algumas regras, até, até, para que o público possa assistir, eu acho que é interessante que seja padrão mesmo, né? Sim. para indicar se é alto ou se é safe, né? Teve, teve um caso na Major League, lá, que o, que o, era, estava duas, três bolas e dois strikes, e a pessoa fez isso aqui, fez um movimento e, e enviou, só quando ele fez isso aqui, o que que aparece? Um strike. Parece alto, É, poderia ser alto, ou poderia ele estar enviando para a primeira base? Então, em geral, quando se envia para a primeira base, você usa a esquerda, para não ter essa discussão. Ah, entendi. É importante isso, eu acho. É, senão os anotadores sofrem também, né? É, os anotadores sofrem, porque você não sabe o que que o, o que o Arthur deu, né? A gente não parece que ele, né? Mas, beleza. Ok, mais alguma coisa aí, Wagner? Sr. Cazu, não, ah, eu queria eu agradecer aqui, porque eu estou 20 anos no Nippon, sempre foi um sonho aprender aqui as regras do beisebol, para poder entender um pouco, e pela primeira vez, foi muito claro e muito fácil, né? E é isso aqui, quer dizer, ah, ótimo, ótimo. Eu acho que, assim, o feedback desse é bom, porque nós somos, o beisebol realmente tem, tem que conhecer essa parte básica, aí depois a gente aprofunda, porque acaba tendo exceções, né? E para cada exceção, você tem que criar uma regra. É por isso que o pessoal acha que é complicado, mas não é complicado, a básica é isso, né? Sim, sim. Na próxima aula, eu vou colocar alguns vídeos como esse que eu mostrei aqui, né? E para a gente discutir um pouco melhor, tal. Legal. A cada lance. Perfeito. Muito obrigado, viu, Patrícia. Excelente. Não, e se precisar, me chamo de novo, porque eu adoro. Toda sexta. Sexta está convocada, viu, Fernanda? Esse mês aqui, toda sexta, nesse mesmo horário aqui, nós vamos, nós vamos seguir aqui. Eu acho que foi o aceito. Um monte de coisinha que eu anotei, falei, se tiver falta de assunto, eu tenho vários. Não, mas a gente pode mudar também a dinâmica do programa aqui. Mas vamos seguir aqui, eu acho que a gente, mais uma aula ou duas, a gente termina os básicos, né? E depois nós podemos pensar em mais alguma coisa aí. Tá bom? Beleza. Obrigada. Pessoal, obrigado aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora passar aqui para frente, porque eu tinha... Bom, eu acho que assim, eu estou sem aqueles slides aqui do que eu comentei, mas não sei se vocês perceberam, nós somos a semana toda com atividades, né? De segunda a sexta, às nove horas da noite. Então, tem aula de japonês, aula de inglês, tem aula de Excel e tem aí o Direto do Bente, que é um dia de entrevistas, quarta-feira que vem vai ter entrevistas aí com as meninas do softball. É muito interessante, que são as meninas que estão ou estudaram em college ou faculdade lá nos Estados Unidos, né? Assim como teve do Pardinho na quarta-feira passada, então na quarta-feira que vem nós teremos, então, mais uma entrevista aí com as meninas aí, vai ser muito legal. Tá bom? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti